O computador desktop completo com monitor de LED HDMI, integral core 5, 8GB, HD de 500GB, com caixa de som, mouse, teclado, EZPC, Stand Plus. Computadores da EZPC, linha da Stand Plus, auto desempenho na execução dos programas do seu, entretenimento para o trabalho e estudo estão garantidos, como gerar essa linha e possuir grandes outras vantagens. Software, é um produto de péssima qualidade, acabamento horrível, monitor de teclado, mouse, acabamento em plásticos, mal feito, foi feito no falcão, vacão. Sem contar, que quando já fui ligar o computador, veio com defeito e não ligou, demonstrou que a empresa sequer testou o produto antes de enviar. Ainda não testei, mas já ligamos, tudo funcionava perfeitamente. O computador é horrível, acabamento mal feito, monitor pequeno de 15 polegadas, sem contar que o computador, que é feio, veio, para mim nem liga. E agora estou com esse problema. Recomendo o produto superior a todos os anos de minha expectativa. E aí